Que Deus te abençoe em nome de Jesus, abra tua Bíblia, no livro de Mateus, uma passagem bastante conhecida dos irmãos Comemos o pão, eu gostaria de brevemente explanar a palavra do Senhor com os irmãos Criando que através da palavra de Deus que não muda, a palavra de Deus não tem variação A palavra de Deus não é que nem nós Tem horas que você está dormindo, está com sono, tem horas que você está desperto, está acordado Tem horas que você está morrendo de fome, tem horas que você não quer comer Tem horas que você ama, tem horas que você odeia, não é verdade? Seu Deus, você só ama Quando tua esposa não leva lá a toalha, não vem para você quem tomou banho Você demora para levar a toalha para você, está passando frio, você ama ela Você vai comer a comida, a comida está sargada, que não está entregável Não fica, não fica Então a gente é variável, a gente tem variações, tem dias que está doidinho para comer um docinho Tem dias que está doidinho para comer um pastel, não é verdade? Variação, nós somos, temos variações, mas a palavra de Deus não muda A palavra de Deus não tem variação Ela é o que é Ela foi o que foi E ela será o que será Não muda Não tem variação Por isso que a gente pode falar da palavra de Deus Pode pregar sobre a palavra de Deus E tem palavra para mais de método que é mais Mas existem algumas palavras que falam mais ao nosso coração Elas são mais direcionadas ao nosso coração Mas ela não muda Diz lá no capítulo 4, verso 1 A seguir foi Jesus levado pelo Espírito Aí fala Espírito Aqui na minha Bíblia mostra Espírito no maiúsculo Está escrito assim? Está vendo na tua Bíblia? Está falando que é o Espírito de Deus Que é o Espírito humano Quando fala do Espírito humano Vem minúsculo Então quando coloca Espíritos Espírito No maiúsculo é Espírito de Deus Então a seguir foi levado por Deus Pelo Espírito de Deus Ao deserto Para ser tentado pelo diabo E depois de jejuar Quarenta dias E quarenta noites Ele teve fome Então o tentador Aproximando-se E disse Se és filho de Deus Manda que essas pedras se transformem em pães Jesus porém respondeu Está escrito Não só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que procede Da boca de Deus Então o diabo levou A cidade santa Colocou-o sobre um pináculo do templo Para a parte mais alta Ele disse Se és filho de Deus Atira-te abaixo Porque está escrito Aos teus anjos Ordenará A teu respeito Que te guardem E Eles sustentarão Nas suas mãos Para não tropeçar-lhes em alguma pedra Respondeu-lhe Jesus Também está escrito Não tentarás Não tentarás o Senhor teu Deus Levou ainda o diabo A um monte muito alto Mostrou-lhe todos os reinos do mundo E a glória deles Ele disse Tudo isto te darei Se prostrado Me adorares Então Jesus Ele ordenou Retira-te Satanás Porque está escrito Ao Senhor teu Deus adorarás E somente a Ele Darás culto Com isto O deixou o diabo E eis que vieram os anjos E o serviram Amém Palavra do Senhor Pai amado Nós em nome de Jesus Queremos te agradecer Senhor Por esta manhã gostosa Pai Por este momento Maravilhoso De adoração Senhor Do qual O teu Espírito Santo Nos proporcionou Nesta manhã Senhor Porque também Se aqui estamos Ao Pai amado Foi porque Teu Espírito Santo Nos impulsionou Para que estamos Ao Pai amado Por isso Obrigado Senhor Obrigado por este momento Obrigado por este Momento de adoração Nesta esfera espiritual Pai amado A qual nós podemos Desfrutar Na tua casa Junto com a tua igreja Junto com os nossos irmãos Junto com a Família de Deus Pai Santo Eu te peço Que o Senhor Venha ministrar A tua palavra Aos nossos corações Desta manhã Desta manhã Desta manhã Da qual nós vamos Tomar a ceia Que o Senhor Venha falar conosco Pai Venha nos ajudar Venha nos fortalecer Venha nos direcionar Senhor Venha nos tomar Pelas tuas mãos Ó Pai amado Para que não Venhamos A ficar Cambaleando De um lado Para o outro Senhor Mas que nós Sejamos firmados No Senhor E firmados Na tua palavra Em nome de Jesus Leva cativo A cada coração A cada pensamento Nesta manhã Senhor Meu Deus E que ele esteja preparado Senhor Para ouvir a tua voz Através da tua palavra Eu que te peço Em nome de Jesus Amém Quem é Que não tem um ponto fraco Quem é Que não tem uma área Na sua vida Que é sensível Quem é Que não tem Na sua vida O tendão De aqueles A parte frágil A parte sensível Quem é Que não tem O tendão De aqueles Já ouvi falar O tendão De aqueles O que que quer dizer O tendão De aqueles É um ponto Frágil Frágil Né Esse aqueles Ele era um guerreiro É mitologia griga Ele era um guerreiro E os seus pais Era um deus Sua mãe E seu pai Era um deus E Contra a mitologia Griga que o pai queria fazer dele um guerreiro implacável, invencível, indestrutível, inabalável, inatingível, ele queria fazer isso com aqueles, esse grande rei, e tinha um rio, lá nos, onde eles viviam, não sei onde é que eles viviam, não tem obrigação de saber de todas as coisas também, mas existe um rio que tomando um banho naquele rio, a pessoa se revestia de uma fortaleza, uma couraça invisível, que ele se tornava indestrutível, o que o pai dele fez? Catou ele pelo calcanhar, e ó, mergulhou ele no rio, e disse, você devolta, nesse mergulho, o calcanhar dele, onde o pai dele estava pegando, ficou para fora, a parte mais fraca dele, era o calcanhar, a fragilidade dele estava no calcanhar, por quê? O pai segurou no calcanhar, e não deixou morrer o calcanhar, então ele numa grande guerra, ele destruiu toda aquela cidade, de uma pessoa, outro guerreiro sabendo dessa sua fragilidade, ele lançou uma flecha, bem no tendão dele, e ele morreu, 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 numa guerra, numa guerra, o inimigo, ele vai sempre buscar o ponto, mais fraco, para atacar, ele nunca vai atacar, aonde você é mais forte, por quê? Ele corre o risco, de perder a guerra, então o nosso inimigo, porque nós também estamos numa guerra, amém? Também é astuto, é sábio, perspicaz, ele conhece, ele sendo o nosso inimigo, ele conhece o nosso ponto fraco, e é lá, que ele ataca, ah, mas como ele sabe, onde é meu ponto fraco? Ah, onde que ele, como ele sabe que o meu tendão é de aqui? Meu ponto fraco, meu ponto frágil, irmãos, é fácil, tem gente, que tem uma fragilidade, principalmente mulher, tem uma fragilidade de tamanho, quando passa em uma loja de calçado, ela é tentada, nossa, que sapato, aquela picadilha, picadilha, menina, não, eu não posso ficar sem, mas foi feita para mim, ela é tentada, se ela tiver o cartão, então, ah, o tentador vem seu, eu, também tem o meu ponto fraco, eu não, ah, eu não posso entrar em uma loja de ferramentas, eu sou apaixonado de ferramentas, não quer dizer que eu gosto de trabalhar, mas eu gosto de ferramentas, eu sou apaixonado de ferramentas, e eu, se eu ver uma ferramenta e gostar dela, eu vou fazer de tudo, para comprar, mas, eu tento lutar, para não comprar, exemplo, a gente foi lá para os States of America, eu e a esposa, vamos lá para os Estados Unidos, é longe irmãos, é longe, eu, se você quiser ir, você vai, eu não vou, mas tanta coisa que tinha nos Estados Unidos, para você comprar, diz que é barato, não é barato, não, ó, eu sou mineiro, mas, eu estou meio esperto, eu fui lá, tudo que a gente já andou nas lojas, a única coisa que eu achei, foi um bonezinho, que eu comprei, está lá em casa, bonezinho meio, meio bege, me deixei seduzir, para aquele boneco, acho que custava, um dólar, dois dólares, uma coisa assim, por isso que eu estou, sempre que era baratinho, mas, quando eu fui, numa loja de ferramentas, que me levaram, eles me levaram, para me ser atentado, e eu, fui lá, quero conhecer as ferramentas, cada coisa, em cada ferramenta, eu ficava papando, e teve uma lá, que eu não aguentei, uma serra, aquelas serras, que descem, quase a chavira, quase a chavira, eu sempre quis, ter uma serra daquela, essa conversa, é uma motiva, eu sempre quis, sempre desejei, eu estou aqui, não sei quando voltar, eu tenho que conversar, comecei a um bom, desculpa para mim, para me deixar seduzir, por aquela ferramenta, irmãos, uma serra elétrica, é uma serra elétrica, acho que é desse tamanho, assim ó, mais ou menos, dessa largura, a esposa largou, as roupas, não, não largou não, mas ela arrumou, mais uma mala grandona lá, e aquela serra, veio dentro da, da mala, mas estava dentro dos 600 dólares, estava né amor, 500 dólares, estava dentro né, mas irmão, uma serra daquela lá, aqui 1.200 reais, 1.400 reais, uma serra daquela lá, lá paguei 220 reais, eu não podia perder essa chance, pequei, pequei, me deixei seduzir, para aquela serra, está lá até hoje, não sei a lei, todos nós, temos um ponto fraco, todos nós, se você parar para pensar, você também tem um pontinho fraco, livro, teve uma época, que eu estava fazendo na faculdade, eu não podia ir lá, naquela rua lá, com a de Sarjeta, irmãos, eu saia de lá, que não aguentava trazer o peso, tanto livro, e parcela no cartão, pois se estourava todinho, para pagar, hoje graças a Deus, estou liberto dessas coisas, não quero mais saber de livro, também tem tanto, eu nem li ainda, dá para ler, quem é que não tem um ponto fraco, mas, todos nós temos um ponto fraco, e o pior, a gente sempre vai arrumar, uma desculpa, um álibi, para justificar, a nossa atitude, certo ou errado, mas nós vamos sempre arrumar, um álibi, para justificar, o nosso erro, ou o nosso acerto, porque comprar uma máquina, é pecado, pecado você não pagar, não é? Existem certas áreas da vida da gente, que a gente fica sensível, em determinados momentos da vida, a pessoa, está estourada, está quebrada, financeiramente, está falida, financeiramente, está precisando de dinheiro, está matando o cachorro a grito, se casado, está matando a mulher enforcada, desespero, ficar sem dinheiro, irmãos, é terrível, ficar na Pindaíba, é terrível, a pessoa se torna, sensível, naquele momento, a fazer bobagem, fazer coisas erradas, que vai lhe trazer, prejuízo, o primeiro que aparece, só tem dinheiro, para você, se quiser eu te empresto, justa 15%, ele vai balançar, ó, 15% não dá para pagar, mas 14,5% eu pago, você é louco, mas por quê? Ele está sensível, naquela área, aí em vez dele, acabar com a dívida, ele triplica, a dívida dele, por quê? Por causa do desespero, ele tem uma justificativa, eu quebrei, ele tem uma justificativa, eu preciso, nesse dia, e vira uma bola de neve, e aquilo cresce, e para acertar aquilo, é terrível, aí vem de casa, vem de carro, vem, um abismo, vai puxando, vai abrindo, vai chamando outro abismo, nos tornamos sensíveis, quando você briga com o teu esposo, quando o casal briga, escute lá, e o pau quebra, precisa chamar bombeiro, o fogo é grande, primeira de tudo, o casal, não quer o seu amigo, vira as costas para o outro, desacorta o relacionamento, um dos grandes erros, corta o relacionamento, não quero, não quero, não chega perto, o diabo, que é astuto, vê a tua necessidade, vê a tua sensibilidade, como ele é teu inimigo, o que ele vai fazer? Vai trazer um, um boy, 737, não, vai trazer um Gisele Bint, é uma, Hebe Camargo, Hebe Camargo, não tem nada, ele vai trazer coisa boa, aos olhos, vai trazer, a mulher está sensível, está brigada com o esposo, chega lá, vai chegar lá, o, o Don Quixote de La Mancha, sei lá, como que ele era, não sei, o nome, só para vocês terem ideia, ele vai mandar coisa boa, para tentar, fazer com que você seja, seduzido, e o diabo sabe, do nosso ponto fraco, ele sabe, onde está, a nossa sensibilidade, e é lá, que ele vai atacar, se ele percebe, que você não tem controle, das suas finanças, não tem controle, no cartão de crédito, ele vai trazer promoção, e simil promoção, para você ver, para te balançar, para te tentar, e muitas vezes, a gente cai, nas armadilhas, muitas vezes, a gente cai, nessas tentações, e se enrosca, todo o tempo, o resto da vida, no mundo espiritual, não é diferente, no mundo espiritual, é igualzinho, às vezes, com consequências, mais drásticas ainda, não existe, irmãos, irmãos, não existe, pecadinho, e nem pecadão, amém, alô, amém, não existe, pecadinho, e pecadão, um pecado, é pior que o outro pecado, não, pecado, é pecado, o que existe, é intensidade, de consequência, dependendo do pecado, que você pecou, também, é o tamanho, da consequência, desse pecado, amém, mas pecado, é pecado, lá, no livro de 1 João, abre aí, 1 João 2,16, 1 João 2,16, 1 João 2,16, quem achou, se põe de pé e fala, abre a tua boca e lê a tua palavra, tem coragem? 1, 2, 3, aleluia, obrigado Márcio, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, os desejos da carne, a concupiscência dos olhos, desejos dos olhos, daquilo que vemos, e a soberba da vida, que é o orgulho, não procede, do pai, mas procede do, mundo, Tiago, abre aí Tiago, 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 deixa eu ver se eu acho Tiago, o que é isso? Tiago, Tiago 1, 12, diz assim, bem-aventurado o homem, que suporta com perseverança, aprovação, porque depois de ser, de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu, aos que o amam, ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus, não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo, a ninguém tenta, ao contrário, cada um, é tentado, pela sua própria, cobiça, quando esta, o atrai, e seduz, cobiça, nós não podemos dizer, é Deus, que me tentou, não, nós somos muitas vezes, colocados à prova, Deus permite, que muitas vezes, nós somos colocados à prova, e Ele permitiu, que Jesus também, passasse, pela prova, quando está escrito lá, Ele foi levado para o deserto, pelo Espírito, para ser tentado, essa palavra tentado, é para ser provado, testado, experimentado, Deus permitiu, que seu filho fosse tentado, e Jesus, Ele foi tentado em algumas áreas, das quais, elas são, humanas, elas não são, nem espirituais, amados, elas são, humanas, primeira tentação, que Jesus sofreu, foi a concupiscência, da carne, o desejo, fazia 40 dias, que Jesus não comia, irmãos, 40 dias sem comer, poucos homens, na Bíblia, suportaram, essa pressão, Moisés, acho que Moisés, Elias, e Jesus, se não me engano, se eu estiver errado, o que é que eu corrijo, os teólogos aí, não sei, poucos homens, passaram 40 dias, sem comer, não sem beber, amados, não fala que ele ficou sem beber, 40 dias sem comida, eu se ficar 4 horas sem comer, eu já fico, mostro o fogo, uma tremendeira danada, Jesus aguentou 40 dias, sem comer, e de repente, o diabo chega para ele, e fala, olha, se você, for filho do homem, se você, for filho do homem, que muitas vezes, a gente pensa, eu sou crente, eu piso na cabeça do diabo, eu já vi que ele fala isso, eu piso, na cabeça do diabo, irmãos, cada um, cada um, mas ele tem milhões de anos, na minha frente, ele é astuto, tem gente, que muitas vezes, cutuca o diabo, ou não, o leão, com a vara curta, cutuca o leão, com a vara curta, se ele conseguir te pegar, você está na roça, muitas vezes, nós cutucamos, achamos que somos, o filho de Deus, eu sou pastor, eu já pensei assim, agora eu sou pastor, agora eu posso, todas as coisas, muitas vezes, a gente é crente, e se apoia nessa, não, é Deus quem me guarda, é Deus quem me protege, é Deus quem faz, eu não vou fazer nada não, porque Deus vai fazer, não procure emprego, está desempregado, não procure emprego, Deus vai trazer, lembra, acho que tem um ditado, um rapaz que estava fogando no rio, no mar, veio um barquinho lá, para salvar ele, não, Jesus vai me salvar, aí veio um, um barco maior, Jesus vai me salvar, veio um iate, Jesus vai me salvar, morreu, quando eu cheguei no céu, Jesus falou, o Senhor falou que me guardava, que me salvava, que me ajudava, eu morri no meio do mar, eu mandei um barquinho, para você, você não quis, mandei um outro barco, mandei um iate, você não quis, entendi, você queria vir, o diabo conhece, a nossa fragilidade, ele estava de olho em Jesus, ele sabia da necessidade de Jesus, uma necessidade fisiológica, uma necessidade física, ele precisava comer, 40 dias depois, ele precisava comer, o diabo conhecendo a sua fragilidade, ofereceu, se você, é filho do homem, ou você ser filho de Deus, possa transformar, pão em pedra, e Jesus adverte ao diabo, está escrito, que nem só de pão, viverá o homem, há momentos na vida da gente, amados, que a gente tem que dividir, o joio do trigo, aquilo que é bom, daquilo que não presta, daquilo que nos faz bem, ou aquilo que é ruim, ainda que seja necessário, ainda que você necessite, ainda que seja uma necessidade tua, a gente tem que dividir, o que é de Deus, e o que é do homem, as nossas necessidades, amados, quando a gente vai pecar, a gente tem desculpa para tudo, ah, mas eu comi aquele pudim, que eu sou diabético, mas eu comi aquele pudim, porque eu não, vai colocar na minha frente, mas desculpa, você não pode comer doce, ah, mas quem mandou você comprar? a gente fica arrumando desculpas, Jesus entendeu uma coisa, que antes, de saciar a sua necessidade, ele tinha que saciar a vontade do pai, o desejo do pai, nem só de pão vive o homem, mas toda palavra que vem da boca de Deus, o diabo, ele é astuto, ele é perspicaz, ele sabe onde estão os teus pão fracos, e muitos são pegos, e muitos são surpreendidos, são surpreendidos, por isso muitos crentes se desanimam na caminhada, param de acreditar, param de adorar, porque o diabo conseguiu encontrar o tendão de Aquiles, e feriu, que ele sabe, que se ele feriu o orgulho dele, ah, mas eu cantava na igreja, ah, eu olha, eu tocava piano, tocava, é piano, sei, não, teclado, você vê, você vê, eu entendo de música, fazia, acontecia, mas aquele meu irmão veio, me corrigiu, eu sabia tocar, eu sei tocar, mas aquele irmão veio, não quero mais, porque, feriu o seu orgulho, ele se sentiu ferido, ah, ele desiste e para, o diabo conhecendo a nossa fragilidade, assim como ele viu Jesus, que era fome, o estômago dele estava roncando mais que uma bomba véia, ele estava com fome, uma necessidade, física, Jesus tinha, mil motivos, para transformar, aquela pedra em pão, estou com fome, foi assim, que Exaú, perdeu, o direito da sua primogenitura, porque foi levado, pela sua necessidade, se deixou levar, pela sua necessidade, o seu irmão Jacó, conhecendo a necessidade dele, e sabia qual o objetivo do qual ele queria alcançar, o que ele fez? Vendeu a sua primogenitura, por um prato de lentilha, muitas vezes amado, nós trocamos a bênção de Deus, nós trocamos, as bênçãos, as dádivas de Deus, por pratos de lentilha, coisas banais, perdemos a graça de Deus, e ainda arrumamos uma desculpa, foi uma necessidade, eu precisava, tem muita gente, se deixa levar, se seduzir, o rapaz está no seu trabalho, toda vez que passa, no corredor, a moça chama ele, nossa, que gatão, ele, crente, crentão, ele se aclama, pelo sangue, de Jesus, o sangue, de Jesus, tem poder, e ele continua, cabeado, segundo dia, ele passa, nossa, mas você está muito bonito hoje, o sangue de Jesus, terceiro dia, nossa, mas você está gatão, o sangue, no quarto dia, rapaz, mas você está demais, ele esquece do sangue, água mole, em pedra dura, tanto bate, até aqui, irmãos, Paulo chega a dizer, lá em Romano 7,19, ele diz assim, olha, porque, não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, dentro de nós, existe dois pitbull, dois cachorrão, e os dois são bravos, eles lutam entre si, brigam entre si, um é o pitbull do espírito, o outro é o pitbull da carne, aquele que vai vencer, aquele que você alimenta, aquele que você dá comida para ele, vai ficar forte, cada dia mais forte, ele vai vencer, eu te aconselho de se alimentar, o pitbull espiritual, Jesus, ele venceu, Jesus, ele sofreu na pele, ele sofreu na carne, ele sofreu no corpo, para mostrar para nós, que nós temos condições de vencer, eu venci o mundo, não foi o que ele falou? tem bom ânimo, eu venci o mundo, e vós? não fala nada, que você vai vencer, ele só fala isso, ele dá uma só advertência, eu venci o mundo, tem bom ânimo, nós somos, atacados, nas nossas, fragilidades, outra, outra, outra área, que Jesus foi atacado, também que é humana, é nas soberbas, da vida, soberba, da vida, queremos, sempre, mais, a gente nunca está satisfeito, está com um celular, é, Samsung, LG7, lá, não sei o que, G7, não sei, agora ele quer um, não sei qual, porque não está bom, ele compra o carro zero, o carro que eu sonhava, queria, comprei a máquina lá, preciso dessa máquina, está lá encostado até hoje, graças a Deus apaga, não devo nada para ninguém, nem para você, para você me criticar, o ser humano, é um ser insaciável, amados, ele nunca, está completamente satisfeito, isso é bom? não, às vezes é, mas, tudo na vida, tem que ter, equilíbrio, a gente tem que procurar, crescer, a gente tem que procurar, desenvolver, a gente tem que buscar, conquistar, mas, quando nós passamos, a ser possessivo, faz de tudo, passa por cima, de todas as coisas, para alcançar um objetivo, passar o chinelo, do irmão, enganar o próximo, passar o próximo, para trás, isso é soberba, é querer, estar acima, a qualquer custo, eu quero dizer uma coisa, para você, meu amado, o diabo, ele está disposto, a pagar o preço, que você quiser, o diabo, está disposto, a te pagar, o preço, que você quiser, para que você, faça, a vontade dele, foi o que ele ofereceu, para Jesus, então, o diabo, levou a cidade santa, colocou na parte, mais alta do templo, e disse, se é, filho de Deus, tem muito crente, que fala, não, mas eu sou príncipe, eu sou filho do rei, eu não, não, eu não posso, ficar sem dinheiro, eu, não, não está bom, eu tenho um, um Mercedes, é, motorista particular, não, não está bom, eu sou filho do rei, eu posso, todas, ele fala bem, bicho, eu posso, todas as coisas, Mas ele se esquece Que Paulo quando disse isso Ele passava a necessidade Quando Paulo falava isso Ele estava com o lombo ardendo Tanta chicotada que ele tomou Eu posso sim todas as coisas Posso suportar a dor Posso suportar a vergonha Posso suportar a humilhação Mas tem muito gente que Eu posso todas as coisas Eu tenho direito a todas as coisas Não meu amado Deus sabe que é bom para você Deus conhece a tua capacidade E a tua limitação E jamais vai dar algo No qual você não possa suportar Jamais vai dar algo No qual você possa comportar Soberba Soberba Muita gente vem para a igreja Com promessa de riquezas Muitas pessoas vão buscar a igreja Com promessas e felicidades Não Jesus nunca prometeu isso O evangelho nunca prometeu isso Pelo contrário Ele nos advertiu Nesse mundo Você vai ter iate Nesse mundo Você vai ter casa na praia Nesse mundo Você vai ter o teu apê É isso Ele nos adverte Nesse mundo Teres aderções Jesus nos adverte Basta-nos o mal De cada dia Você tem direito de conquistar? Tem sim Tem obrigação até de conquistar? Tem sim Mas quando nós Desejamos além daquilo que podemos Gastamos além daquilo que podemos Quando passamos por cima de tudo E qualquer coisa Ou pessoas Para conquistar Isso é soberba Isso é soberba Digo O preço Do teu pecado Ele paga Te darei Tudo Te darei Todas as coisas Dos reinos Ele paga o preço Se o diabo paga o preço Do teu pecado Outra tentação que Jesus teve Foi a cobiça dos olhos Cobiça Dos olhos Depois o diabo levou-lhe um monte Muito alto E mostrou-lhe todos os reinos do mundo E o seu esplendor Ele disse Tudo isso te darei Se te prostares E me adorares Muitas vezes Nós trocamos A vontade de Deus Pela vontade do homem Muitas vezes Nós trocamos A vontade de Deus Pelos nossos desejos E quebramos A cara Tudo tem o seu tempo Tudo tem o seu momento O tempo de Deus Muitas vezes Não é o nosso tempo A vontade de Deus Muitas vezes Não bate com a nossa vontade Por isso é necessário Saber o tempo de Deus E reconhecer o agir de Deus No tempo certo Tudo tem um tempo Tudo Salomão chega a dizer Que há tempo para todas as coisas Há tempo De passar Por necessidades Somos provados Nas dificuldades Há tempo De você viver em paz Em gozo e alegria Há tempos De passar por enfermidades Há tempo De gozarmos De saúde Mas há um tempo Para cada coisa Jesus Ele poderia arrumar Um atalho Ele poderia arrumar Um atalho Porque o reino Já era dele Ele não precisaria Passar pela cruz Se assim ele quisesse Mas nós não teríamos O privilégio Que nós temos hoje A igreja Talvez não existisse Não existisse Se ele tomasse Um atalho Mas ele preferiu Passar pela cruz Pela dor Pela dificuldade Para que o nome do Pai Fosse exaltado Certamente Nós somos tentados Em várias áreas Certamente Nós somos testados Em várias áreas E muitas vezes Caímos Porque não existe Supercrente Não existe Não existe Um super-homem Indestrutível Inabalável Não existe Você é carne Estamos sim Sensíveis Dependendo do momento Do quanto nós atravessamos Estamos sensíveis Determinando as razões Mas Jesus Ele sempre contou Com a ajuda Do Espírito Santo Jesus sempre contou O auxílio Com o socorro Do Espírito Santo Ele nos deu Um Espírito Santo Para nos socorrer Para nos fortalecer Para nos levantar Mas tem um ditado Que diz que o cair É do homem Mas o levantar É de Deus Concluído aqui Amaz Em primeiro João Diz assim Ora pois Naquilo que ele mesmo Sofreu quem? Jesus Tendo sido tentado Ele foi tentado Ele foi provado Mas ele é poderoso Para socorrer Aos que são Tentados Ele é poderoso Para te socorrer Na tua fraqueza Na tua sensibilidade Ele é poderoso Para te dar graça Te dar força Para te guardar Para te proteger E para te levantar Não ande Segundo a vontade da carne Não ande segundo Os teus preconceitos Mas ande segundo Os conceitos Da palavra de Deus Pois ele é vida Pois ele é pão Que alimenta Muitas vezes Quebramos a cara Amaz Porque nos deixamos Nos levar Pelas circunstâncias Que muitas vezes Odeiam E todos nós Estamos sensíveis A isso Estamos propensos A isso E Jesus sabia disso E aliás Ele sabe disso Por isso que deixou Essa palavra Ele também foi tentado Ele também foi provado Só que ele não Pecou Por isso ele pode Socorrer Aquele que pecou Por isso ele pode Socorrer Aquele que caiu Por isso ele é poderoso Para tomar Na mão Do fraco Do abatido E levantá-lo E reestabelecê-lo E reorganizá-lo Meu amado Não sei qual Há na tua vida Da qual você é sensível Ou o momento Por qual você está passando Essa sensibilidade Mas uma coisa Eu te digo Vigia Vigia Que Deus é poderoso Para te salvar Deus é poderoso Para te tomar Nas mãos dele Mas Vigia Em nome de Jesus Amém 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 Amém